Os produtos da agricultura familiar contam com um selo. Criado em 2009, esse selo garante a origem e a qualidade do que vai para a mesa do brasileiro. Já foram atendidos 100 mil agricultores familiares, cooperativas, associações e empresas. Atualmente, a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades. É o caso da Norma, filha de agricultores, ela mudou o modo de comercialização de frutas, legumes e ervas da chácara onde vive, no Paranoá, no Distrito Federal. Com os alimentos desidratados, ela percorre feiras e garante o sustento de três pessoas. Dá para sustentar a casa, a gente vende também plantas inaturas, vasos, codimentos, e vende o desidratado, então dá, dá para viver. Para divulgar produtos que foram produzidos por agricultores familiares, há seis anos foi criado um selo específico. Atualmente, mais de 10 mil produtos estampam nas embalagens esta identificação. Ontem mesmo eu tive uma experiência que foi uma senhora fazer uma compra e ela olhou o selo e falou, olha, eu estou comprando pelo selo. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, é porque eu sei de onde está vindo. Então agregou valor. Ele agrega valores e mostra também que a gente tem valor numa chácara, que antigamente, essa frase, é arroceiro. Mostra que a gente não é arroceiro, a gente trabalha com qualquer outra função. Nós temos identificado que o selo tem, de fato, sido um diferencial para os agricultores familiares que conquistaram, que ganharam este selo ao longo desses seis anos. Porém, nós temos um desafio muito maior, que é nós universalizarmos este selo para toda a agricultura familiar brasileira. Então nós temos mais de 4 milhões de agricultores familiares. nós temos um desafio muito grande de, no próximo período, chegarmos a números muito maiores do que essas 100 mil famílias. O selo vale por 5 anos e pode ser renovado. Para fazer a solicitação ou para mais informações, os interessados podem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é mda.gov.br.